Menino, vambora começar essa aula que o judô é arretada. Quem foi aí que fez o dever de casa? Só a Luísa que fez o dever de casa? Mas isso é uma vergonha mesmo, viu? Vocês vão se ver comigo, eu vou passar mais trabalho. Quem fala é muito nada, faz agora, eu vou pagar pra ver. Como é? Ah, não me desafie não, minha filha, pois agora você vai ficar com zero pra servir de exemplo pras outras. Anitta, fiquei sabendo que você tá falando espanhol agora, é verdade? Se apresenta aí pra turma em espanhol. Olá, minha irmã, Anitta. Muito bem, aprendeu, Lecha? Eu sei de tudo agora. É bom saber mesmo. Mas que caramba foi essa, Anitta, que tu fez pra Lecha? Ela não me atura, já tomei o seu lugar. Anitta, tá indo pra onde? Gente, ela tá indo embora. Anitta, vem cá. Pra acabar com essa briga de vocês duas aí, troca de lugar com a MC Rebeca. Senta lá no lugar da Rebeca, vai, troca. Rebeca, quanto é duas vezes setenta e cinco? Luísa, qual é o elemento químico que tem como fórmula C8H18? Lecha, qual é a época do ano em que mais se escuta samba? Anitta, como eu faço pra reconquistar meu boy? É, foi sumindo assim que eu fiquei encalhada, viu, meu povo? Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.